Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso curso de banho e tosa e a gente está dando uma aula aqui, uma aula bem bacana, bem boa para quem quer ser um bom glúmer, é necessário que entenda um pouquinho sobre as doenças que cometem a pele, a gente chama de dermatopatias o que é dermatopatia? São as doenças que afetam o tegumento ou a pele nós vamos falar de algumas, vocês não precisam de decorar isso e saber mas é importante na vida do dia a dia do tosador, sempre vai aparecer essas dermatopatias, esses problemas de pele e é bom que você veja ali mesmo que você não queira aprofundar muito, que você entenda e peça ali o veterinário para dar uma olhada, comunique com o proprietário avise para ele, lá no checklist provavelmente já foi detectado isso então é importante que a gente saiba um pouco sobre as dermatopatias e a gente vai falar um pouquinho delas aqui para que vocês possam entender são poucas coisas, não é muita coisa e na verdade não passa aí de umas 5, 10 que vão ser recorrentes vão sempre aparecer basicamente as mesmas coisas vamos começar aqui falando dos tipos de dermatopatia nós temos dermatopatias parasitárias, é que vocês mais vão ver são mais frequentes, com pulga, carrapato, sarna, fungo bacterianas, que são as infecções bacterianas todo mundo tem uma dificuldade muito grande de saber o que é infecção bacteriana infecção bacteriana é produzida por bactérias e são combatidas com antibióticos na maioria das vezes os problemas de pele aparecem através da infecção bacteriana que a pessoa detecta a infecção bacteriana imunomediada, vocês vão precisar saber muito disso as metabólicas, que são do alimento, alimentação, intoxicação as endócrinas, que são diretamente das deficiências das glândulas isso não é muito importante as congênites e a hereditária ou inespecíficas que são doenças que vocês não precisam vocês precisam entender mais, nesse quadro todo aí é saber das doenças parasitárias, as bacterianas, as metabólicas e ter uma noção do que é imunodependiadas endócrinas psicogênicas, congênitas e hereditárias hereditária é aquela que vem de pai para filho, vocês já sabem disso então na verdade agora a gente vai falar um pouquinho sobre as parasitárias, que são as mais comuns a dematite alérgica por pulga, DAP é muito comum o cachorro chegar nos nossos pet shops com pulga nós já falamos sobre isso aí o nosso alérgico é parasita de pele então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as pulgas comunicar com o proprietário e avisar que tem pulga as pulgas, elas são parasitárias eles somam a top, parasitam a pele e transferem doenças, outras doenças tipo sarna, fungo além de transmitir também uma doença que é muito comum verme gastrointestinal e também no gato ele transmite a hemobotenerose as pulgas transmitem a hemobotenerose então o que que causa, quais são os sintomas dessas infecções parasitárias plurido intenso, o animalzinho não para de coçar reação de expressibilidade começa a ficar muito sensível lesões na região da lombar anemia em animais jovens muito infestados quando a infestação está muito grande eu já vi local onde a pessoa chega tem tanta pulga, tanta pulga que as pulgas começam a sumir da gente não é comum, mas é frequente alopecia, o que que é alopecia? alopecia é queda de pelo, você vê que no dorso do cachorro não tem pelo algumas regiões, a perda de pelo é muito acentuada você vê que o pelo está caindo muito ele trema, que fica vermelho infecções bacterianas e crostas começa a dar crostas então na verdade aquilo ali, o que precisa de imediato é combater a pulga acabar com as pulgas é muito simples, nós tivemos uma aula exclusivamente para pulga e carrapato mas ali você pode dar um banho terapêutico e tirar aquelas crostas mas tem que estar já orientada pelo proprietário nesse momento aí, quando o cachorro chega já com problema dermatológico, esse tipo de de dermatite alérgica pulga, com infecções bacterianas pesadas já normalmente o cachorro já vem com uma prescrição do veterinário ou mesmo você vai direcionar ele para o veterinário para que o veterinário possa passar para um consultor antes de ir para a banheira o que não pode é deixar o cachorro ir para a banheira e não falar nada com o proprietário eu já vi caso, uns anos atrás eu vi caso eu chegar no banheiro, o cachorro estava todo ferido, todo cheio de problemas de pele e ia simplesmente tomar um banho e bora para casa não pode ser assim a gente precisa de comunicar com o proprietário até porque senão esses problemas depois podem ser causados por você mesmo, achar que foi feito lá no seu pet shop vamos falar um pouquinho sobre as sarnas aqui as sarnas ficaram muito tranquilas de um período para cá que a gente tem um medicamento muito eficiente a gente tem aí a sarnas demodésica a sarnas sarcótica a sarnas autodésica nós vamos falar um pouquinho delas a gente tem o Simparic, que é um medicamento que já tem vem indicação por bula ele pega todas as sarnas de cachorro na verdade é só conversar com o proprietário se você achar que a sarna dá olopecia, da queda de perda pelagem, o cachorro começa a ficar com aquela tal de peladeira na verdade isso tudo aí já é um processo onde o cachorro está vindo muito grave de falta de higiene, de falta de banhos então a primeira coisa que você vai fazer é dar um banheiro bem dado normalmente o veterinário no checklist já vê isso o proprietário já vem às vezes para passar pelo veterinário não é você que tem que resolver isso mas é importante saber que a sarnas faz o tipo que existe sarnas e nós vamos falar em específico da sarda anotodésica, que é muito comum nos gatos nós falamos da sarda demodésica, sarcópica e vou falar da sarda anotodésica a sarda anotodésica, ela calça o cachorrinho ou o gato chega da pet shop, gente, com uma areinha dentro do ouvido e preto e ali você vai ver que se você tiver um otoscópio ali a gente consegue ver a sarda andando dentro do ouvido e é muito e o animalzinho está incomodado e normalmente está com a ferida atrás da orelha porque ele não consegue coçar o ouvido, ele coça atrás da orelha e isso é muito comum, a sarda anotodésica no nosso meio detectou, tira uma fotozinha ali, manda para o proprietário ou comunica com o proprietário na hora do checklist que a sarda anotodésica é muito comum, gente é uma sarda comum e fácil de ser tratada mas esse tratamento aí já é para o veterinário nós vamos falar um pouquinho das infecções bacterianas as infecções bacterianas são causadas por bactérias normalmente são um processo secundário às vezes pode ser que o animalzinho machucou mas a maioria das vezes ele começa a coçar demais fere e dá as dermatites como a gente trata as infecções bacterianas? a gente trata as infecções bacterianas com antibiótico-terapia shampoo à base de antibiótico alguns usam que forciam no local mas você não deve usar nada você só deve informar para o proprietário que tem uma lesão às vezes as lesões elas ficam com pulsa ao redor no caso do empetigo às vezes fica criando clostas às vezes casca, aquela ferida que está com a casca ali e tem que remover, tem que tirar e aí precisa da orientação do veterinário e o seu contato com a veterinária é fundamental porque você não, como tosador e como banhista você não deve, a não ser fazer o banho bem feito não deve tratar daquilo ali mas o próprio banho, a própria limpeza da ferida ali já é um tratamento e normalmente já vem com xampus específicos então tem que fazer bem feito fazer o curativo quando eu falo fazer curativo curativo é tirar a sujeira precisa de tirar aquela sujeira quando está tirando a sujeira tirando aquelas crostas aí você está ajudando o curativo e normalmente os xampus já vêm específicos para dermatite e você é só passar não lavar, deixar 15 minutos e tira ali aquelas crostas, sujeiras para fazer bem, para o proprietário ficar satisfeito com si então as dermatepatias elas são são aí essas feridinhas que estão na pele aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre a esporotricose em gato a esporotricose em gato, gente ela é muito séria ela dá lesões sérias lesões no rosto, na cara, no corpo todo e disso tem que ter um cuidado porque no gato especificamente a esporotricose é uma zoonose ela passa para a gente então na verdade a zoonose tem que ter uma cautela com ela porque a zoonose ela é uma doença que se transmitem do gato para a gente nesse caso aqui no felino que a dermatofitose, a esporotricose é uma doença do gato ela passa para a gente mas tem que ter cuidado e tem que lavar realmente não tem jeito para fazer o tratamento da esporotricose a primeira coisa é usar xampus a base de, com xampus antibacterianos que também ela causa uma dermatite e usar normalmente produtos a base de xampus a base de antifúngicos e esses banhos tem que ter cautela às vezes é necessário eu não gosto de colocar luva mas nesse caso que específico pode colocar luva para você não contaminar um gato apareceu com ferida na cara no rostinho vai lá e fala com o proprietário avisa para ele primeiro para dar o banho a leishmanioide é uma doença muito comum no nosso meio principalmente em Belo Horizonte é importante às vezes que você entenda saiba mais ou menos o que é uma leishmaniose a gente que é veterinário a gente olha para o bichinho e sabe que ele está com leishmaniose mas ele causa vários sintomas clínicos desde emagrecimento feridas que trata, trata, não melhora matite ao redor dos olhos falta de alopecia alopecia ao redor dos olhos também falta de pelo às vezes a orelha fica toda machucada e ferida o cachorro está magro está com aquele olhar caído ele tem anemia mas esse não é o caso para vocês então você olha você passa a mão no dorso do cachorro você vê que o escore corporal o que é que é o escore corporal? é a quantidade de massa que tem no dorso ali da musculatura você vai ver que a musculatura dele quase não existe você passa a mão você encosta nos ossinhos ele está com a massa com o escore corporal baixo também mas isso não é muito o que você tem que saber quem quer saber é que o cachorro com leishmaniose tem que ter um certo cuidado não existe a transmissão através de contato físico a menos que você esteja com a mão machucada, ferida isso é bom colocar uma luva você tem certeza que o cachorro com leishmaniose não custa nada colocar a luva em alguns períodos atrás eles falavam muito dessa contaminação via feridas mas é muito importante se você está com a mão machucada não vai colocar a mão na ferida de um cachorro porque vai ter o próprio problema então na verdade coloca uma luva você pode colocar uma luva ali para prevenir e sempre o proprietário vai estar sabendo vai estar te contando vai estar sempre já às vezes a maioria das vezes se não busca um veterinário lá e conversa com ele pede para ele para ligar para o proprietário ou para o pessoal da recepção para ligar e falar com o veterinário porque é necessário que o cachorro que vai com leishmaniose a gente saiba se ele tem ou não leishmaniose mesmo carnas elas são doenças que acometem provocam provocadas por ácaros nocivos e que danificam a pele que fazem a pele ficar vermelha então nós temos vários tipos de sarnas e cai que tem a queda de pelo a sarnas sarcópica ou escobiose é uma das mais comuns e a sarnas demodéssica é uma das mais comuns nós temos também a sarnas autodéssica nós já falamos dela e que ela é muito simples de combater hoje as sarnas elas são muito fáceis de ser combatidas por quê? porque a gente tem produtos específicos que já matam já eliminam a sarnas em menos de 48 horas um deles é o simpare que eu gosto muito dele que ele é específico ele é utilizado para pulo e carrapato mas ele vem em bula que pega todas as sarnas de cachorro e 48 horas após a dosagem de simpare que as sarnas estão todas mortas já então é bom repetir depois isso é de acordo com o veterinário mas é mais fácil de resolver eu estou falando isso porque uns anos atrás as sarnas eram dificílimas de ser tratadas a gente tinha que usar muito produto à base de amitraz e os banhos eram tóxicos hoje não hoje você usa aí o medicamento oral já resolve o problema eu quero ressaltar aqui mais um pouco sobre a otite o que é a otite? a otite é a infecção do conduto auditivo do cachorro e é muito comum que as pessoas levem o cachorro ao pet shop e depois de um período ele resolve falar que o cachorro pegou o otite lá no pet shop então para que como a gente faz isso? a gente tem que fazer avaliação no checklist olhar primeiro dar uma cheiradinha no ouvido que a maioria das sarnas são por malacésia que é um fungo que acomete o ouvido quando o cachorro mas se você não percebe a otite antes do banho pode ser que o proprietário depois ache que foi você que causou é necessário que você entenda que como é isso como tosador você não deve depilar o conduto auditivo do cachorro ali a menos que você tenha o amparo do veterinário é lógico que tem que limpar limpar o conduto auditivo é de fundamental importância você pode usar o cotonete ou mesmo uma pinça mesmo para limpar ali aonde que você consegue mas depilar o ouvido fazer uma lavagem otológica é o veterinário que tem que fazer isso mas as otites o que a gente faz para evitar a otite? uma das coisas que a gente faz a otite a gente já faz no dia a dia que é colocar o algodão no ouvido durante o banho e após o banho só tirar o algodão após secar o cachorro coloca o algodão durante o banho após o banho na secagem você tira o algodão antes o próprio secador soprador ele vai jogar a água dentro do conduto auditivo e pode ser que cause o otite mesmo mas o mais importante é você perceber a falar com o proprietário e estar sempre ajudando o proprietário nisso e ser orientado pelo veterinário orientado pelo veterinário importante que o veterinário esteja no meio disso aí porque a otite é uma das causas mais comuns nos cachorros principalmente nos chitsos nesses cachorros da orelha caída a otite é um negócio muito frequente e ela pode levar até um otomatoma que é o espessamento da orelha da orelha do cachorrinho tanto ele balançar então é importante que vocês entendam o que é uma otite saibam o que é uma otite por quê? porque o tosador vai estar sempre 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 mexendo no ouvido do cachorro vai sempre estar limpando o ouvido do cachorro vai sempre estar cuidando do ouvido do cachorro então é muito importante que vocês saibam o que é uma otite é só olhar gente olha o cachorrinho o cachorro com o orelha no ouvido normal olha o outro cachorro com o ouvido normal a hora que chegar um cachorro com infecção no ouvido você vai perceber está vermelho está irritado está com cheiro horrível então é importante que você detecte isso e comece a olhar os cães todos para quê? para que você acostume com isso e quando você vir da primeira vez comunica com o proprietário avisa para ele ele avisa para o veterinário agora nós vamos falar um pouquinho sobre dermatofitose nós já falamos aí anteriormente mas eu gostaria de ressaltar agora porque as dermatofitose são as doenças afúngicas que é a doença causada por um fundo tá gente? e a maioria das vezes isso passa desapercebido hoje com a incidência com a quantidade de chitos no baintosa pugs cachorros bracocefálicos que tem aquelas preguinhas aqui que é difícil de limpar as dermatofitose tem aumentado muito muito e elas são querendo ou não é uma zoonose que passa zoonose é a doença que passa para a gente e a gente tem que ter uma cautela para na hora que receber esses cachorros com fungo a gente às vezes você pega o cachorro você expõe o cachorro do colo o cachorro está com um cheiro odor forte de fungo é muito comum principalmente no chitos você pega os cachorros eles estão cheirando um cheiro ruim isso é a maioria das vezes a dermatofitose eu vou falar um pouquinho sobre aquela máquina de secar que seca vários cachorros juntos é por esse motivo gente que eu não gosto daquela máquina porque ela se você colocar dois cachorros três cachorros com a temperatura adequada para secar o cachorrinho se você colocar dois ou três cachorros diferentes de família diferentes eles vão ser contaminados então eu não gosto daquela máquina em função disso é necessário você dar uma higienização nela antes e se for colocar mais de um coloca cachorro da mesma família ou da mesma casa lá dentro então as dermatofitose elas são muito comuns os veterinários cuidam disso com muita facilidade é só fazer uma cultura fúngica vai detectar qual que é o fungo tem que ter uma vacina específica para isso normalmente quando o animal chega com o fungo e está em tratamento você vai ter um shampoo antifúngico para dar banho tem que deixar 15 minutos esse é um trabalho que a gente chama de banho terapêutico vai usar o shampoo para combater o fungo mas é bom vocês saberem o que é a dermatofitose e aos pouquinhos vocês vão conhecendo sabendo o que é a dermatofitose se quiser estudar mais um pouco é importante a gente falou das principais dermatopatias dos cães e essas dermatopatias elas elas importantes vocês conhecerem para que vocês possam possam saber diferenciar um cachorro saudável de um cachorro não saudável essa aula normalmente ela não está dentro do nosso curso normal mas eu resolvi colocar aqui para que você tenha mais bagagem que você possa ser um tratador com maior nível de conhecimento então estudar um pouco sobre essas dermatopatias não precisa de ser veterinário mas é bom dar uma estudada dar uma lida para que vocês possam entender o que é uma otite o que é uma dermatite o que é uma dermatofitose coisas simples do dia a dia você vai acostumando com ela não é para você dar diagnóstico é para você comunicar com o proprietário é para você comunicar com o próprio veterinário com a própria recepção para comunicar que tem um problema instalado ali é melhor você conhecer o problema antes do que você deixar o problema depois que você já fez o seu trabalho e aí provavelmente pode ser que sejam que queiram colocar transferir a responsabilidade para você então se você detecta antes fica muito mais fácil da gente eliminar o problema comunicar fazer o checklist bem feito é importantíssimo que Deus abençoe a todos sejam bem-vindos a nossa próxima aula um abraço para todos fiquem com Deus tchau tchau